Música Está no ar mais um TV Pet Show, o seu programa pet preferido. E como sempre, olha, estamos cheios de matérias incríveis. Confere aí. Temos uma entrevista com a Gabriela Moreira sobre as conquistas da causa animal. O deputado federal Célio Estudas te nos fala sobre o Hospital Público Veterinário para Fortaleza. E a doutora Cristina Paiva nos explica sobre o colapso de traqueia. Tem o repórter Fuinha e ainda tem Meu Pet é Lindo. Tudo isso é daqui a pouquinho, não sai daí. Música Olha só quem está aqui comigo, gente. A Gabriela Moreira, que vocês já conhecem, a nossa família TV Pet Show sempre corre atrás da Gabriela. Ela é fundadora da ONG Deixa Viver e está sempre à frente desses projetos e da luta junto com o poder público. Né, Gabriela? Tudo bom? Tudo bem. Olha, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui e é sempre um prazer. Gabriela, as pessoas falam hoje em dia que estão existindo muitas conquistas. Pela primeira vez se vê tantas conquistas com o poder público, né, pela luta animal. A primeira delas é a COEPA, que eu acho que muita gente já ouviu falar, mas eu gostaria que você falasse. É a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal. Então, já tem aqui, né, em Fortaleza e a luta agora pela COEPA Estadual. Fala um pouquinho pra gente. Isso, e a COEPA Estadual, inclusive, já foi criada, né, está em vias de começar a operação. A COEPA Municipal já trouxe com ela o vetmóvel, que faz com que os animais possam ser castrados, vacinados e são consultados. Então, por dia, né, são feitas muitas consultas e castrações, em média de 30 castrações por dia. Isso ainda não é suficiente. A gente está evoluindo para o cadastramento das clínicas, né. As clínicas precisam ser cadastradas, pelo menos uma ou duas por regional, para que o atendimento possa sair um pouco do vetmóvel, porque ele não dá conta de toda a demanda e que ele possa, as pessoas possam buscar as clínicas no seu entorno, onde moram, né, para fazer as castrações dos seus animais. Mas essas clínicas que você fala, são as clínicas populares que já estão lá? São as clínicas particulares, que têm o interesse em conveniar com a Prefeitura e fazer as castrações. E a COEPA Estadual, o que é que demanda a COEPA? Para que vai servir a COEPA Estadual? Bom, a COEPA Estadual é uma explosão da COEPA Municipal, né. O mesmo trabalho que tem a COEPA Municipal, vai ser preciso a COEPA Estadual fazer, né. Que são as castrações também, muito importantes, a educação da população. A gente trabalhar a parte de legislação, né, para punir com mais severidade o abandono, maus tratos, né. Então, é um trabalho muito parecido, só que numa esfera bem maior, né. A COEPA Estadual vai englobar o estado inteiro. O trabalho vai ser bem maior. Muito maior. Gabriela, agora uma curiosidade que não é só minha. Muita gente está querendo saber. A clínica popular, ela vai acontecer? Como é que está? Está mais perto do que longe? Sim. A clínica popular, a gente já tem conhecimento que ela está em fase de licitação, né. Onde os animais vão ter atendimento gratuito. Essa é a grande demanda da população, né. Não, é atendimento a baixo custo, não vai resolver a demanda. Precisamos de atendimento gratuito. E isso vai acontecer na clínica popular, ela já está em fase de licitação. No caso da clínica, é consulta, exame, vai ser a... Eu acredito que também pequenas cirurgias. Entendi. E a nossa demanda é que ela não atenda só cães e gatos. Que ela atenda também aos equídeos, aos suínos, né. Que às vezes aparecem abandonados, são atropelados. E realmente as pessoas não sabem o que fazer, né. Isso, Gabriela, você estava me contando que essa semana de uma cabra que foi atropelada. E ninguém socorreu porque realmente ninguém sabe o que fazer. Agora, a curiosidade de muita gente, a gente recebe muita mensagem. E tem a Gabriela aqui para responder, então a gente aproveita. É o Hospital Público, Gabriela. Como é que está o projeto? Você tem como dizer para a gente, dar uma pincelada? O hospital, a gente acredita muito que vai acontecer. É uma demanda forte da causa animal, né. Existem já políticos com mandatos que estão nos ajudando também. E o governador está sendo, está recebendo essa demanda. A gente acredita que o hospital é questão de tempo para vir. Então, entendi. Algumas pessoas perguntaram para a gente se o Hospital Público seria municipal ou estadual. Mas você falou que é estadual, né. Então, a princípio vai ser na capital, como é que vai? É, a gente visualiza que seria uma unidade para início na capital. Poderia atender a uma região metropolitana. Mas que é urgente que se estenda para o Estado. Não dá para ter, claro, em cada cidade. Infelizmente, né, nosso país não tem dinheiro para isso. Mas o ideal é que em cada município houvesse um hospital. E, olha, tem muitas curiosidades. A gente recebe muita pergunta. O hospital público, no caso, seria essa luta. Para atender vários tipos de animais ou vai se voltar para cães e gatos? É, não. A gente, a luta é para que os equídeos sejam atendidos, os suínos, os pets, né, cães, gatos, os animais em geral. E cirurgias de castração também? Isso, cirurgias de castração, cirurgias corretivas, cirurgias quando o animal é atropelado, ortopédica, que é uma demanda muito grande que a gente tem. Por quê? Cirurgia ortopédica é muito cara, custa mais ou menos a partir de dois mil reais. Mas poucas pessoas têm, né, esse dinheiro para fazer. E aí o animalzinho fica muitas vezes sem ter atendimento por causa disso, do valor do custo alto. Gabriela, a gente pode ter esperança que vai acontecer mesmo no hospital público? Sim, Catiu, eu confio muito que o governador vai sensibilizar com essa demanda. Não tem mais para onde correr, é uma demanda crescente e ele precisa ser atendida. Agora, esse ano, eu acho que ainda é um projeto para... Esse ano não sairia por conta de orçamento. Para acontecer, tem que colocar no orçamento de um ano para executar no ano seguinte. Então, não foi feito isso ainda, mas a gente está lutando para que esse ano isso aconteça. Gabriela, mais uma vez, muito obrigada. Eu espero ter sempre você aqui. Gente, a Gabriela é um amor de pessoa. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. Eu agradeço pela oportunidade, estou sempre à disposição. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. A TV Pet Show já acolheu ela como da nossa família. Tchau, tchau.